A Gomes Pneus conta com uma equipe completa para melhor lhe atender, mecânicos capacitados, tudo em peças e acessórios para o seu veículo e disponibiliza também de serviços de elétrica em geral. Bateria Moura 60A, R$ 410,00 a vista, base de troca. Bateria Zeta 60A, R$ 320,00 a vista, base de troca. Óleo Motor Fix 5W30 1 litro, 4710. Água desmineralizada 1 litro, R$ 5,99. Óleo Mobil Delvac 20 litros, R$ 379,90. Pneu Goodyear, R$ 185,6014, R$ 330,00. Comprando a partir de R$ 100,00, você concorre a R$ 500,00 em Vale Compras. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Gomes Pneus, fazendo do cliente um amigo.